Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e rir pro caralho e vai pra puta que pariu! 2020 não tá sendo um ano para os fáceis, pelo contrário, tá sendo um ano com tantos problemas, tantos atrasos e tantas preocupações que cada dia que passa a gente se questiona o que vai fechar logo mais devido ao ser vírus. As escolas já estão fechando, os mercados já estão com preocupações, os shoppings já estão começando a ficar vazios, tá todo mundo enfrentando problemas, todo mundo se questionando sobre isso, mas um lugar que até agora a gente não estava vendo tantos problemas em questão de fechamentos e ficar vazio, era, é claro, a nossa querida plataforma, o YouTube. O YouTube tava funcionando tudo de bem, tudo de boas, nossas incríveis demonetizações por falar o nome do vírus, mas até aí tava de boas. Agora galera, mesmo em toda essa situação que tava vindo aqui e dava pra levar com a barriga, parece que as coisas vão andar drasticamente aqui na plataforma. Porque acreditem ou não, chegou a hora de vocês se prepararem pra se transformar no Mad Max da plataforma. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora, eu e o White, vamos passar pra vocês essa notícia que é oficial. O próprio YouTube já confirmou que nós vamos ter em breve o Apocalipse na plataforma. Senhoras e senhores, vai acabar, vai virar um verdadeiro mata-mata aqui. E, honestamente, a gente tá fudido, White. É isso, estamos todos fudidos pra caralho. Olha, eu não sei você, mas eu curto muito trabalhar no YouTube, tirando todos os problemas que ele tem. É muito bom fazer vídeo pra vocês, eu curto muito vir aqui falar sobre notícias, dar opinião, zoar memes, né? Mas, a gente sabe que a plataforma, ela, às vezes, é um pouco injusta, pra não dizer muito, né? E com essa onda de ser vírus aí, e com as novas medidas que o YouTube vai tomar aqui na plataforma, isso aqui pode virar um pandemônio, velho. Isso aqui vai ficar louco, Lionel. Então, a gente vai passar todas as informações pra vocês. Inclusive, tem muitos YouTubers, né? A gente tem amigos também que acompanham aqui o canal. Então, esse vídeo também é muito mais pra você, pra saber o que vai mudar aqui na plataforma, pra você tentar tomar um pouco mais de cuidado. Exatamente, porque, honestamente, vai começar a virar um mata-mata. E você, que é YouTuber, se preocupe. Porque, olha, tempos difíceis estão a caminho, viu? Olha só. Nós vamos passar todas as informações pra vocês. Vocês vão ficar cientes do que vai acontecer. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, é claro que com essa situação do C-Virus se espalhando, né? E todos os governos se preparando pra quarentenas, fechando fronteiras, né? E escolas fechando. É claro que essa situação toda de precaução contra essa infecção, contra esse surto que está rolando aí de C-Virus, é claro que locais de trabalho também vão sofrer algumas consequências, né? Não são só as escolas que estão fechando e mandando a galera pra casa. Empresas inteiras também estão cancelando eventos, reuniões, e agora a galera tá começando a trabalhar de casa mesmo, à distância, pra tentar manter a empresa um pouco produtiva nesse tempo. E uma das empresas que a gente não esperava que ia se transformar, né, tão fortemente nesse cenário, é claro que é o YouTube, né? Porque você pensa que o YouTube, com certeza, não é uma empresa que possui computadores, né, conexão, rede e internet boa o suficiente pra poder manter a galera trabalhando em casa, né? Pelo menos, não, o YouTube, né? Quem diria, né, que a galera do YouTube não poderia trabalhar em casa, né? Mas, aparentemente, eles não podem. Porque, olha só, recentemente, eles foram no Twitter e divulgaram um post no blog oficial do YouTube falando sobre as medidas que eles estão tomando contra o Coronga. E, olha, honestamente, isso daqui é o apocalipse pra nós criadores. Veja bem o que eles falam. À medida que o Cover 19 evolui, fazemos o possível para apoiar aqueles que assistem, criam e ganham a vida no YouTube. Muitos de nós aqui, em nossa força de trabalho estendida, não conseguem trabalhar normalmente, por isso, estamos reduzindo a equipe em determinados escritórios, causando algumas interrupções. Então, assim, isso a gente já sabia e já esperava, né? Claro que eles vão começar a mandar a galera pra casa, né? Começar a fechar a equipe de determinados escritórios. Por quê? Porque eles vão começar a trabalhar em casa, né? É o que a gente esperava que ia acontecer. E eu acho que a decisão correta é se tomar, né? Se você tá num local que tem muitas pessoas, ambiente fechado, mesmo que você tenha janelas abertas, você não sabe e a pessoa que passou por ali tossiu na sua mesa e ficou uma gotícula ali que pode ter o ser vírus, né? Então, é uma decisão correta. Mas a galera poderia trabalhar de casa. Exato. E é o que eu esperava que ia estar acontecendo isso, né? Porque a galera tá estudando agora pelo Skype, a galera tá estudando pelo Discord, né? Em videoconferências. Então, assim, eu pensei que o YouTube ia ser a mesma coisa, né? Porra, é o YouTube, velho. Pensei que eles também iam fazer a mesma coisa. Mas não, senhoras e senhores. Porque aqui no post continua e a gente descobre que, na verdade, eles não tão trabalhando de casa também. Eles não vão trabalhar de casa pra manter a plataforma funcionando. Não, a galera realmente não vai trabalhar mais. Porque olha só o que eles anunciaram. Com menos pessoas para revisar o conteúdo, nossos sistemas automatizados entrarão em ação para manter o YouTube seguro. Mais vídeos serão removidos do que o normal durante esse período, incluindo conteúdo que não viola nossas diretrizes de comunidade. Sabemos que isto será difícil para todos vocês. Peraí, peraí, peraí. Vamos analisar. Olha só, meu Deus do céu. Caralho, olha só. Com menos pessoas para revisar o conteúdo, nossos sistemas automatizados vão entrar em ação para manter o YouTube seguro. Ou seja, vai ter menos pessoas trabalhando. Ou seja, vai ter menos seres humanos para analisar, tipo, questão de demonetização, questão de denúncias, questão de conteúdo que viola as diretrizes. E é o que eu falei. Porra, mano. Beleza, vocês estão com menos pessoas. Mas por que vocês não botam essa galera do YouTube para trabalhar de casa? O cara não pode revisar de casa o vídeo? Porra, tem que ser lá no PC do Google? É obrigatório? Tem que ser no servidor do Google. O cara não pode revisar a distância. É sério isso? E tem também a questão de hoje, quando você pede a revisão de um vídeo, você que é criador e se depara com o íconezinho amarelo lá de desmonetização parcial, você percebe que as primeiras horas do vídeo são muito importantes. Então, a tua maior monetização está no começo. Se o cara não revisa, se ele não bota a monetização, você perde praticamente o trabalho todo que você fez. E hoje já demora um monte. Às vezes demora um dia, um dia e meio para aparecer a monetização de novo e você já perde tudo. Imagina agora que a galera não vai mais estar revisando periodicamente com mais frequência. A galera vai estar sem trabalhar. Agora pode esquecer. Botou amarelo lá, nem pede mais a verificação que não volta mais. É isso. Não vai vir mesmo. E é o que acontece. Devido a essa questão da galera não estar lá para trabalhar, eles falam que os nossos sistemas automatizados vão entrar em ação. Ou seja, os bots, os robozinhos do YouTube vão começar a trabalhar mais do que o normal. E vocês já sabem que os robozinhos do YouTube são perfeitos. Eles são super precisos e super seguros. A gente não vê vídeo aí que não merece sendo demonetizado, não é mesmo? Não, imagina. E essa parada do robô trabalhar mais, Lion, eles falam aqui para manter o YouTube seguro. Então, tipo assim... Seguro de quem? Seguro do quê? Eles estão meio que ignorando a parte de ah, mas esse vídeo não precisava desmonetizar, mas eles vão desmonetizar por precaução. Entendeu? É basicamente isso. Eles não estão ligando se o conteúdo agora vai ser ou não real, legítimo e tal. Já tira de uma vez, porque como não vai ter ninguém para revisar, então deixa lá assim, todo mundo vai sofrer, mas depois vai voltar ao normal. E você acha que demonetização é um problema? Você acha que o robôzinho te botando símbolos em amarelo é um problema? Meu amigo, olha isso. Mais vídeos serão removidos do que o normal durante esse período. Ou seja, já anunciou, o robô vai deletar vídeo. E o pior, incluindo conteúdo que não viola as nossas diretrizes da comunidade. Ou seja, mesmo que o seu conteúdo não esteja errado, mesmo que o seu conteúdo não seja proibido, ele vai deletar mesmo assim. Ou seja, foda-se, eu vou botar aqui um dadinho no robô, o robô vai tacar os dados da sorte aqui. Se der o número errado, seu vídeo é deletado e pau no seu cu. Você não fez nada de errado? Eu não estou nem aí. Eu sou o robôzinho do YouTube e agora o robôzinho do YouTube está liberado para fazer tudo. Virou a Skynet, ué. Virou a Skynet no YouTube. É, eles estão admitindo aqui, né, já o erro antes de acontecer. Então, provavelmente, se alguém mandar um suporte lá dizendo, pô, o que meu vídeo tem de errado aqui? Ele foi deletado? Eu levei, sei lá, um strike? Eles já estão avisando... Eles já estão avisando de antemão que alguns vídeos podem, ocasionalmente, ser deletados sem violar diretrizes. Então, resumindo, a gente está no apocalipse. Você pode postar alguma coisa, inserta e ele deletar. É isso. Eu, sinceramente, estou com medo, ué. Eu entendo todo esse medo do YouTube porque ele tem anunciantes. Ele não pode simplesmente deixar conteúdos passarem, né? Eu entendo. Só que é muito radical a parte do ninguém vai mais trabalhar, tá ligado? E eu sei que vai ter uma pequena parte ainda, mas eles podiam trabalhar de casa. Você não precisa abandonar simplesmente isso. Vocês têm internet suficiente, vocês podem fazer essa distância. Será que não teve um planejamento anterior pra isso? Será que eles nunca pensaram que um dia aconteceria alguma coisa no mundo que as pessoas não pudessem ir pro trabalho e que precisasse de um plano B pra plataforma? Pô, o Google é muito maior do que isso, né? E eu acho engraçado que no final eles ainda falam Sabemos que isso será difícil para todos vocês. Ou seja, eles sabem que o robôzinho deles é uma bosta. Eles sabem que o robô fode com a comunidade. Eles sabem que muitos conteúdos são demonetizados injustamente. Então, assim, eles já estão mandando a real, ó. Vai ser difícil pra todos vocês. Pau no seu cu. Eu acho que é legal que eles nem falaram Sabemos que isso será difícil para todos vocês e sentimos muito. Não, eles só falam Sabemos que vai ser difícil. Foda-se, meu irmão. Pau no seu cu sem tempo. Aqui, ó. Se vira com o robô. Monopólio, cara. Então, assim, parabéns, YouTube. Parabéns. Vocês sabem que o seu robô é uma bosta e agora que é uma situação que vocês estão aí com menos pessoas o que vocês fazem? Vocês deixam o robô trabalhando mais. É uma situação genial, né? Então, galera, o nosso robô é uma bosta. Já tem uma ideia para contornar o problema. Vamos deixar o robô cuidando de tudo. Porra, velho. Que tipo de... Mano, como que os caras têm a capacidade de fazer isso, velho? É. Aí no final, a desenha da Amanda aqui, ó. Agradecemos a sua paciência com os atrasos no suporte e resenhas durante esse período. Continuaremos trabalhando para apoiá-lo da melhor maneira possível. Volte aqui em nossa central de ajuda para mais atualizações. Ou seja, galera, pau no seu cu. Se você é criador, se prepara. Seus vídeos vão começar a ser deletados aleatoriamente. Vai receber demonetização aleatoriamente. E honestamente, mesmo que você peça para o conteúdo ser revisado, pode esperar sentado. Pode pegar uma cadeira, botar um filme aí. Assistir, assim, uma ou duas temporadas de Game of Thrones. Porque, na boa, não vai liberar tão cedo. Os caras estão cagando e andando para a gente. E, na boa, velho, isso daqui é uma palhaçada com a gente que trabalha com o YouTube. Porque não há desrespeito maior do que os caras virarem e falarem sabemos que vai ser difícil. E nem ao menos, tipo, se sentir, falar que eles sentem muito por isso. Não, os caras falam. Vai ser difícil mesmo. Engore o robozinho e pau no seu cu. Que delícia que é trabalhar com essa plataforma, não é mesmo? Eu concordo e discordo com essa decisão deles, né? Eu concordo que tem que parar. Concordo com tudo isso. Concordo que as pessoas não têm que ir para o trabalho se juntar para trabalhar no local físico. Mas também discordo totalmente de botar o robô exclusivamente, né? Tipo, você vai diminuir o número de pessoas nos escritórios, mas as pessoas podem trabalhar à distância. Continua igual. Revisar um vídeo não é, tipo, você tem que estar lá no escritório para revisar. É simplesmente olhar, ver que não tem nada de errado com o vídeo e liberar simplesmente assim. Você também não pode deixar na mão de um robô a decisão de um vídeo ser deletado ou não, né? Às vezes o vídeo não tem nada e ele é deletado. Então não faz muito sentido. Eu, sinceramente, estou com medo disso. Não concordo com algumas decisões, apesar de compreender esse surto que está acontecendo. É basicamente isso. É um sentimento misto aqui, Léo. De raiva e compreensão, tá ligado? É simplesmente fantástico a maneira que eles trabalham, né, velho? É simplesmente fantástico. É zero respeito, é zero preparação. É motivos certos, decisões erradas, sabe? E aí o que acontece? No próprio blog, né, do criador que foi postado, né, protegendo nossa força de trabalho estendida e a comunidade, eles basicamente contaram a mesma coisa que a gente viu nesses tweets, só que mais detalhadamente, né? E um parágrafo que me chama a atenção. Olha só. Ele explicou, né, que o sistema agora vai começar a rodar dessa maneira, vai começar a deletar vídeo mesmo que não tenha quebrado nenhuma violação, não tenha feito nenhuma violação. E ele fala aqui, ó. Em alguns casos, o conteúdo não revisado pode não estar disponível na pesquisa, na página inicial ou nas recomendações. Ou seja, eles estão falando assim, ó. A gente vai deletar. Se você quiser, você pode reclamar. Só que assim, a gente tá com pouco funcionário. Então a sua reclamação vai demorar pra caralho pra ser revisada. E além disso, ele tá falando que conteúdo promovido, né? Seja de anúncios, seja de live streams, também vai ser reduzido. Inclusive, em pesquisa, página inicial e recomendação. Ou seja, se prepara que vai fuder pra todo mundo. Live stream no YouTube vai sumir. Anúncios no YouTube vai diminuir. Conteúdos novos vai diminuir. Então assim, vai começar uma situação que você vai abrir o seu YouTube e só vai ter vídeo velho, entendeu? Só vai ter vídeo velho que a plataforma tem consciência, tem certeza absoluta que não tem nada que possa ser um pouco agressivo ou, né, que seja ofensivo pra alguém. Então assim, se preparem, galera. Porque acabou o YouTube daqui pra frente. Parabéns, vocês conseguiram. O C-Virus não só tá acabando com o mundo dos games, tá acabando com o YouTube também, velho. Vai ser o apocalipse agora. Vai ser o apocalipse. É, o YouTube já faz isso, né, de recomendar três anos atrás um vídeo. Deixa lá na página. Em vez de recomendar um de uma semana, de ontem, né. Acontece já. Mas pelo menos eu gostei. Vamos pegar um lado positivo nessa notícia? Eles não vão dar strike em conteúdos... Na maioria dos conteúdos, né, pelo que vocês estão falando. Só quando eles tiverem certeza que aquilo viola mesmo, tá ligado? Pelo menos isso, né. Sei lá, vai que um vídeo nosso aqui sem querer é deletado e a gente tá falando de uma notícia de Playstation, de Xbox, e a gente toma um strike e o canal fica parado uma semana. Aí seria mais... Seria pior ainda, né, pra gente. Pelo menos isso. Com certeza. Vamos tentar achar um lado positivo nessa frase deles. Bem, só fiquem mentalmente preparados pra isso, galera. Vai começar a assumir vídeo, vai começar a não aparecer mais recomendação de live, vai começar a aparecer canal que vai tá assumindo, que não vai tá mais sendo recomendado. Em geral, o YouTube agora vai pra casa do caralho. Pelo menos nos próximos meses. É, selecione os conteúdos, né, que vocês vão fazer direito. Tipo, pensa muito bem. Então assim, fica a dica. Se você aí é um criador de conteúdo, fique mentalmente preparado, porque a situação vai fuder, entendeu? Essa merda vai feder. E se você é consumidor, se você assiste, né, YouTube diariamente, fica uma dica minha. Começa a entrar nos canais que você gosta, entendeu? Gosta da Central? Entra todo dia no canal da Central. Não pesquisa no YouTube. Não abre o YouTube na homepage. Procura a Central. Veja todo dia o nosso canal. Gosta, sei lá, do David Jones? Vai lá, entra no canal do David Jones e vê os vídeos dele, entendeu? Porque assim, o YouTube não vai mais começar a recomendar. Pelo menos não nos próximos meses. E honestamente, vai começar um apocalipse geral aqui na plataforma. Então assim, se preparem porque, né, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando e vai ser complicado agora daqui pra frente, viu? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessa situação péssima que tá acontecendo na plataforma, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que vai ser tão feio assim ou você acha que a gente tá se preocupando por demais? Você acha que o robozinho não vai ser tão horrível ou você acha que vai ser a mesma situação que a gente tá enfrentando nos últimos anos? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sino de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!